Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para formatar o seu iPad. No caso, se você quer formatar, no caso, se livrar de todos os dados aqui, deixar ele como ele vem de fábrica, ou se você vai vender o seu iPad, passar para alguém e você quer entregar ele formatado sem nenhum dado seu, vou te mostrar então como fazer isto. Você vai clicar aqui em ajustes, depois você vai clicar aqui na tela lateral esquerda, você vai clicar aqui em geral. Depois você desce aqui para baixo e tem a opção transferir ou redefinir o iPad. Você clica em transferir ou redefinir o iPad, depois você vai clicar aqui, no caso, apagar conteúdo e ajustes. Você escolhe esta última opção. Aqui então, apagar este iPad, o apagamento vai finalizar a sua sessão do Apple ID, então ele remove o seu iCloud já e remove os dados também pessoais para este iPad para que possa ser trocado ou doado de forma segura. Aqui ele está mostrando então que ele vai apagar apps e dados, vai apagar a sua conta do Apple ID e vai desativar o buscar iPad. Então ele vai ficar prontinho para você vender e entregar ele para alguém ou recomeçar do zero. No caso aqui então, vou clicar em continuar. Em seguida ele pergunta se você tem certeza, você clica em apagar iPad. Aqui então ele está pedindo o código de bloqueio da tela, então eu vou colocar aqui o código de bloqueio da tela. Em seguida ele vai enviar as informações para o iCloud, para que ele faça, no caso, o backup, se tiver alguma coisa para fazer, para salvar na sua conta e, no caso, ele vai deslogar deste iPad. Vamos aguardar então este processo aqui. Agora que ele vai pedir, no caso, a senha do seu Apple ID ou, no caso, o iCloud, você vai colocar então agora a sua senha. É muito importante aqui colocar a senha do Apple ID para a gente remover o iCloud aqui do iPad. Então aqui eu coloquei a minha senha, vou clicar aqui em cima agora em desativar. E ele vai então verificar se a sua senha está certa e vai fazer a desativação aqui da sua conta e Cloud. Eu vou tentar aqui novamente. Lembrando que tem que ter aqui internet, tá? Para fazer, no caso, a desativação. Pronto, ó. Ele já está aqui carregandinho aqui, ó. Está vendo o símbolo da Apple, essa barrinha aqui. E quando ele acabar aqui, ele vai voltar com as configurações originais de fábrica. Tudo do zero para a pessoa poder configurar conforme ela quiser e poder colocar a conta e Cloud dela ou criar uma nova, tá? Então é desta forma que você formata o seu iPad. E aí E aí E aí E aí E aí